Música Alô galera, aquele abraço! A pita o final em Salvador, já tem vídeo pra analisarmos a derrota do Grêmio. O Grêmio perdeu em Salvador para o Bahia, perdeu para um adversário direto. Na briga pra escapar do rebaixamento, o Grêmio tem 36 pontos na tabela. O Bahia, com a vitória, passou inclusive o Juventude. O Juventude entrou na zona do rebaixamento. O Bahia tem a mesma pontuação do Juventude, 40-40, mas agora com uma vitória a mais, 10 contra 9. Notícia boa, se dá pra dizer assim, é que mesmo com a vitória do Bahia, a exigência permaneceu a mesma. 45 pontos para escapar do rebaixamento, pelo menos isso. Agora, já tô quase jogando a toalha, pessoal. Em relação ao Grêmio, hein? 36 pontos, faltando para o Grêmio apenas 3 partidas. O Grêmio tem 9 pontos para disputar e 4 pontos a menos que Juventude e Bahia. A situação é crítica a partir da derrota lá em Salvador. Pra ter uma ideia, é tão crítica não só na pontuação, como também o seguinte. O Grêmio tem, dos seus adversários diretos aqui, todos eles, do esporte até o Cuiabá, lá todos eles, todos. O Grêmio tem um jogo a mais. É o único time que jogou 35 partidas aqui, ó. Esporte, Juventude, Bahia, Atlético Goianiense, São Paulo, Atlético Paranaense, Cuiabá, todos jogaram 34 vezes. Então tem um jogo a mais pra fazer ainda em relação ao Grêmio aqui, ó. A situação é crítica, muito crítica. Vou analisar a tabela com você aí. Antes disso, eu dei um tempinho, pessoal, só na transmissão da Rádio Bandeirantes. Estamos repercutindo lá na Rádio Bandeirantes Porto Alegre, 94,9, no FM, a derrota do Grêmio. O Grêmio pode fazer, pode fazer a partir de agora pra escapar do rebaixamento, certo? Então eu dei um tempinho lá na transmissão da Rádio Bandeirantes pra gravar esse vídeo pra você, torcedor do Grêmio especial e torcedor também do Juventude. Agora, os dois gaúchos entre os rebaixados Juventude e Grêmio. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link da KTO. Acesse o link, vai no site. É kto.com, tá aqui na tela, ó. Vai no site. Faça o teu primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, use o código promocional Paulinho pra você receber 20% de bônus no primeiro valor depositado. Colocou 100, ganha 20 reais de bônus. Colocou 200, ganha 40 e assim sucessivamente. É só usar o código Paulinho. Nesse sábado, 5 da tarde, com a transmissão da Rádio Bandeirantes, tem a final da Copa Libertadores da América, lá em Montevidal, no Uruguai, entre Palmeiras e Flamengo. Deixa eu pegar no site da KTO aqui, as odds para Palmeiras e Flamengo. Vitória do Palmeiras tá pagando 3,80. 3 reais e 80, quem apostar aí na vitória do Palmeiras. Empate paga 3 de 80, 3,80. E o Flamengo é favorito nas apostas da KTO, tá pagando 1,92. 1,92, quem apostar na vitória do Flamengo, 1,92 por real apostado. Entra lá, é kto.com, te escreve e usa o código Paulinho. Vamos lá, pessoal. Para ter uma ideia, para ter uma ideia do tamanho da encrenca em que se meteu o Grêmio ao perder em Salvador para o Bahia. O Grêmio tem mais três partidas por fazer a partir de agora. Daqui a pouco eu vou mostrar os jogos do Grêmio, do Bahia, do Juventude e do Esporte até o final da competição. No máximo vai chegar a 45 se vencer os três jogos, que é a pontuação hoje, um número mágico para escapar do rebaixamento. Então já dá para ver que tem que fazer 100% de aproveitamento do Grêmio a partir de agora para escapar do rebaixamento. Não tem outra solução. Pessoal, olhem. O Grêmio tem 36, 4 a menos que Bahia e Juventude, 5 a menos que o Atlético-Aranense, 6 a menos que São Paulo e Atlético-Aranense, 7 pontos a menos que o Cuiabá. A situação é terrível para o Grêmio. Deixa eu trocar a tela. Jogos de Juventude, Grêmio, Bahia e Esporte Recife até o final da competição. A Juventude tem, na próxima rodada, o Bragantino em casa, no Jacone. Aí sai para duas partidas fora de casa, contra o Fortaleza, na capital cearense, contra o São Paulo, no Morumbi. E na última rodada, na quinta-feira, 9 de dezembro, recebe no Jacone, o Corinthians. O Grêmio tem, quinta-feira da semana que vem, o São Paulo na arena. Aí sai para jogar com o Corinthians em São Paulo, na capital paulista, e na última rodada recebe, provavelmente, o já campeão brasileiro, Atlético Mineiro, na arena. O Bahia joga agora, segunda-feira à noite, contra o Atlético, lá em Goiânia. Depois volta para Salvador para dois jogos em casa, na Fonte Nova, contra Atlético Mineiro e Fluminense. E depois, na última rodada, enfrenta o Fortaleza, na capital cearense. Finalmente, o Esporte Recife, também com quatro jogos por fazer. Enfrenta agora, nesse sábado da noite, o São Paulo, no Morumbi. Aí recebe o Flamengo, no Recife. Sai para jogar com a já rebaixada Chape, lá em Chapecó, na penúltima rodada. E encerra sua participação jogando em casa, no Recife, contra o Atlético Paranaense. São os jogos aqui, os quatro times que estão na parte de baixo da tabela. O Bahia, o primeiro clube fora do Z4. Juventude, Grêmio e Esporte Recife, entre os rebaixados. Trocando a tela mais uma vez, vamos projetar aqui. O Bahia é o balizador, é o 16º colocado. Com esse aproveitamento, o Bahia, de 39% de aproveitamento, vai chegar no final da competição, vai terminar o campeonato com 45 pontos. Então, 45 é o número mágico para escapar do rebaixamento. Como o Bahia tem 40 pontos, para chegar aos 45, precisa de mais 5 pontos. Está errado aqui, ó. Erro de digitação, são 7. Mais 5 pontos. Uma vitória, dois empates. Tem 40 pontos. Mais 5, vai chegar a 45 pontos e 11 vitórias. O Bahia. Então, a partir de agora, para chegar aos 45 pontos, o Bahia tem que fazer 41% de aproveitamento. 5 pontos em 12. Ok? Perfeito? Vamos lá. Juventude. Como o Juventude tem uma vitória a menos que o Bahia, nesse momento, 10, tem o Bahia. 9 vitórias tem o Juventude. O Juventude, se terminar a competição empatada em pontos com o Bahia, vai ficar atrás do Bahia. Então, o Juventude tem que fazer um ponto a mais que o Bahia. Se o Bahia vai fazer 45, o Juventude tem que fazer 46. Tem 40. A partir de agora, mais 6 pontinhos. Tem 4 jogos. Tem que vencer 2 dos 4 jogos, fazer a partir de agora. 50% de aproveitamento para chegar aos 46 pontos e, consequentemente, ultrapassar o Bahia, cuja projeção é de 45 pontos. O Grêmio, ó. Grêmio tem 36 pontos. Tem 3 jogos. Só pode chegar a 45. Certo? Vê se os 3 jogos, de 36 vai a 45. Mas, ao contrário do Juventude, teria que fazer um ponto a mais que o Bahia, o Grêmio precisa fazer um ponto a mais. Porque se o Grêmio fizer as 3 vitórias nos últimos 3 jogos, vai chegar a 45 pontos e 13 vitórias. Aí vai empatar em pontos com o Bahia, 45 a 45, mas vai ter, no final da competição, 2 vitórias a mais que o Bahia, 13 contra 11. Ok? Esporte Recife tem 33 pontos. Tem mais 4 jogos. Se vencer os 4 jogos, vai a 45. E também ultrapassa o Bahia. Tem 8 vitórias. Mais 4 vitórias agora. Iria para 12. 45 pontos, 12 vitórias. Nesta condição, o Esporte ultrapassaria o Bahia, que teve a 45 pontos e 11 vitórias. Teria que secar aqui o Esporte Recife, Juventude e Grêmio. Entenderam? É bom lembrar que o Bahia, como é o balizador, que tem 40 pontos, cada ponto a mais da projeção aqui que fizerem, no caso aqui não tem como fazer mais, só o Juventude, tá, pessoal? Porque o Grêmio não tem como fazer mais que 9 e o Esporte não tem como fazer mais que 12. Mas cada ponto a mais que o Juventude fizer, por exemplo, aqui, a exigência vai aumentar para o Bahia. Hoje, tá errado aqui, são 5 pontos o Bahia para fazer nos últimos jogos. Se o Juventude fizer 6, o Bahia tem que fazer 6. O Bahia tem que fazer o mesmo número de pontos que o Juventude. Consequentemente, para nós gaúchos, o Juventude tem que fazer um ponto a mais a partir de agora que a equipe do Bahia para escapar do rebaixamento. Bahia, 40 pontos, 16º. Juventude, 40 pontos, 17º. Abrindo a zona do rebaixamento. O Grêmio é 18º, tem 36º. O Esporte, o 19º com 33º. A partir de agora, para ter uma ideia, o Juventude, por exemplo, para escapar do rebaixamento, tem que fazer 50% de aproveitamento. Tem hoje na sua campanha 39%. Então, a partir de agora, o Juventude para escapar, o Juventude tem que fazer 11 pontos percentuais a mais do que a sua campanha atual para escapar. O Grêmio tem, no momento, 34% de aproveitamento. A partir de agora, tem que vencer todos os jogos, 100% de aproveitamento. Mordi a língua, pessoal. Tem que fazer o Grêmio a partir de agora. Para ter uma ideia, olha aqui. Percentual. 66 pontos percentuais a mais para escapar do rebaixamento do Grêmio. Finalmente, o Esporte Recife. Tem 32% de aproveitamento. Tem que fazer, a partir de agora, 68 pontos percentuais a mais da sua campanha atual para escapar do rebaixamento. Para a gauchada aí. Situação dificílima para o Grêmio. 36 pontos. Juventude ainda uma situação, digamos, que dá para respirar. Grêmio nos aparelhos, respirando artificialmente. Juventude ainda com falta de ar, mas ainda respirando. A derrota do Grêmio foi terrível para as pretensões do tricolor gaúcho de permanecer na Serie A da próxima temporada. Eu não acredito mais no Grêmio. Para mim, o Grêmio não vai vencer os três últimos jogos. Em não vencendo os três últimos jogos, vai cair para a Serie B. Isso aí, pessoal. Vamos voltar para a transmissão da Rádio Bandeirantes. Estamos repercutindo nos 94,9 FM de Porto Alegre, da Bandeirantes, a derrota do Grêmio lá em Salvador. Tá bom? Forte abraço. Tchau. Fui. Fui.